Motoristas receberam multas aplicadas por um radar que nem estava em operação. Ah, isso aí já virou uma palhaçada, né? Depois de expor o problema, eles começaram a receber outro tipo de notificação. Aliás, tem radar aqui em Curitiba que em vinte e tantos dias multou mais de duas mil pessoas. Durma-se com um barulho desses, né, veja. Hoje o radar já está funcionando. Atenção para a velocidade permitida, até 60 km por hora. O equipamento fica aqui na rua João Guebur, perto da rua Desembargador Antônio Leopoldo dos Santos, no bairro Boa Vista. Mas ele estava causando polêmica. A João Guebur é a rápida do bairro Boa Vista, que dá acesso ao Cabral e ao centro de Curitiba. No começo de dezembro, a Luísa contou que recebeu duas multas, uma de R$ 104,00 e a outra de R$ 156,00. Porque passou pelo equipamento que havia uma placa, radar e implantação. Quando chegou a multa, eu acreditava que era em outro radar, que tem nessa mesma rua, só que um pouco mais para cima. E quando eu percebi que não era naquela rua, e sim na esquina de baixo, eu lembrei que tem a placa aqui. Até passei hoje de manhã para confirmar se estava aqui a placa mesmo. E daí eu fiquei indignada, porque tem um aviso ali e não está sendo cumprido pela prefeitura. Mas as multas que a Luísa recebeu são dos dias 27 e 31 de outubro, quando o equipamento ainda estava em teste. Se eu não tivesse percebido que era no outro radar que tem a placa, eu ia acabar pagando mesmo. Porque como eu passo muito aqui, às vezes acontece. De acordo com a CETRAN, a empresa responsável pela implantação do radar aqui na rua João Guibur, colocou o aparelho em operação antes da devida liberação e aferição. Por isso, todas as infrações emitidas entre os dias 27 de outubro e 6 de novembro serão canceladas. Boa notícia para a Luísa, que já recebeu em casa uma carta informando o cancelamento das infrações. Na semana passada eu recebi duas cartinhas, uma para cada uma das multas, dizendo que as multas foram arquivadas. Não explicava nenhum motivo, nem nada, só dizia que elas foram arquivadas. Com certeza foi efeito da reportagem, porque eu não cheguei nem a recorrer ainda. A prefeitura de Curitiba informou que os proprietários dos veículos autuados receberão uma carta em casa informando o cancelamento da infração, assim como aconteceu com a Luísa. Alívio, né? Com certeza, né? Isso, com certeza. O site da CETRAN para a devolução dos valores está exatamente aí, trânsito.curitiba.pr.gov.br. A dica que eu recebi de especialistas é, agora com esses radares, você tem que diminuir a velocidade? Claro, você tem que andar nos limites da vinha em qualquer lugar. Mas no radar diminua a velocidade, não só ali no local onde está a pilastra do radar. 30, 40 metros antes e depois faça isso. Para você ter a garantia de que não está sendo mutado, porque o sistema mudou. Ele não é mais com sensor no chão, ele é a laser. Então a captação é maior. Pode ver nesses que tem o mostrador de velocidade agora. Você passa pelo radar, anda uns 30 metros, aí você vê a sua velocidade, ou seja, ele te pega lá na frente. Filha da mãe, né? Filha da mãe. As coisas precisam ser bem explicadas, porque senão vai continuar aparecendo que é só para arrecadar e não para educar. A função do radar é educar o motorista. Em consequência da deseducação, você tem a multa. A função dele não é arrecadar, mas tem prefeitura aqui no Paraná que coloca até meta de multa por ano. Surreal, né? Ou seja, tem prefeituras que contam no orçamento com as multas. Aí a indústria da multa ou não? Não estou dizendo que é o caso da prefeitura de Curitiba. Tem um sistema anti-radar agora que te avisa todos os radares, o próprio Waze te avisa. Mas esse sisteminha anti-radar, a última vez que nós falamos com um especialista aqui, até esqueço o nome dele, ele disse que esse sisteminha não era possível de ser usado porque ele não era regulamentado no Brasil. Se você for pego com esse sisteminha que avisa, que apita o radar, você pode tomar multa, no Waze não. Que são as pessoas avisando entre elas como uma espécie de comunidade. Em nota, a prefeitura informou que quem levou multa neste radar entre os dias 27 de outubro e 6 de novembro não precisa pagar nada e nenhum ponto vai ser gerado na carteira de habilitação. Agora, quem me garante que isso vai ser 100% certo? Vai dar dor de cabeça, vai dar grita. Caso o motorista tenha feito o pagamento, o valor vai ser devolvido. Para isso, basta preencher um formulário no site da CETRAN. O radar começou a operar para valer só no dia 7 de dezembro. Então, peraí, até dia 6 de dezembro, de 27 de outubro a 6 de dezembro, quem tomou multa não vai ser responsabilizado. Não 6 de novembro, tá? Começou a valer dia 7 de dezembro, até lá, esqueça.